Estamos vivendo em períodos difíceis, em períodos complicados, em períodos de muita corrupção, muita malandragem. Hoje é uma exceção. Você encontra um deputado, um governador do Estado honesto, trabalhador. É por isso que eu vou votar. Eu sou de Minas Gerais, vou votar no governo honesto. Tem diversos candidatos lá. Eu vou escolher aquilo honesto, vou votar nele.